Fala galera, novamente aqui com o Cropezio do React Pra gente começar a primeira inscrição No meu canal de rap, isso mesmo Eu tenho um canal de rap e de músculo de anime Acabamos de bater um K lá, então Vai e se inscreve lá Pra gente crescer mais e mais Tá bom, agora vamos rumo a 2K, né Então, ó, já vai Se inscreve lá Pra gente bater o mais rápido possível Tá longe porque acaba de bater um K Mas a gente vai um pouquinho chegando lá Vamos aqui para o canal do Sting Música Tokito vs Gyoku Kimetsu no Yaiba Vila dos Ferreiros Cara, acabei de vir no último episódio É que eu tô gravando no domingo, né Então esse vídeo praticamente tá sendo postado Na terça, então Mas acabei, né Mas acabei de vir nesse dia que eu tô Gravando, não o vídeo que eu tô postando Mas vocês não perguntaram nada disso Vamos aqui para Tokito vs Gyoku Que episódio gostosinho Já Paz Música Perdi minhas memórias E a Kata me acolheu Como vão me proteger Vocês são mais fracos do que eu Então me entregue a chave Pare de atrapalhar Você só tá ocupando o tempo de hoje Essa frase eu já escutei em algum lugar Demônio, a sua presença eu pude notar Kassumi no Kokiyo Shinokata Tem a cabeça desse paca Jogado pra onde eu preciso voltar Mas no caminho um demônio atacará Uma criança iria morrer Ela não é prioridade, então por que a salvar? O bem que você faz alguém, um dia retorno a você Eu te salvei Mas saia do meu caminho Esse vaso cortei O demônio que é dono deles está vindo Meu nome é Troco, a gira, termina a paz Certei a pressão do monstro, eu canso atrocidade Quando eu chego no combate, é melhor você correr Esse ferro não é comércio, não, mas tá tudo bem A minha arte, como você teve, eu cortei meu vaso Pela velocidade eu vejo que você é um pilar Sem pão, parito e osato Agulhas por todo o seu corpo E é só virar Essa ruína que nenhuma notária vai acontecer Esse é o fim dos férios Mas se tu és que eu corro A gira contra o amor superior Escondida no mundo Ninguém pode encontrar Respiração na minha conta E é que junto no mar Mas que já disse, eu te acerto, você muda de vaso Agora eu vejo a gira, tudo espetado Você vai se tornar minha arte Eu tô pra ser lapidada Fique junto Agora tá preso no vaso de água É cômico, vê você sem fôlego Chega a ser irônico Um caçador sem poder respirar Então o que tu pensa, essa água é muito dente Eu tô ficando sem tempo Então como que eu vou conseguir cortar? Depender de alguém é o pior cenário Que eu poderia imaginar Tudo isso porque eu sou forte Então não posso mais te subestimar Consegui sair dessa prisão Graças a marca do caçador Ganhei mais poder Que Yoko acaba brincadeiros E sua transformação Se eu pirrolho, eu vou te matar Agora é minha vez Que Yoko eu vou decapitar você Agora eu me movo livremente com essas escamas Então como vai poder me acompanhar? Seu erro era já que era o único a não lutar a sério Então agora veja Seu erro era já que era o único a não lutar a névoa Sétima forma Porra, você subiu O que aconteceu? Tem me subestimado É um erro totalmente seu Eu te achei Você tá aqui Cadê você? Eu te achei Quando eu duro em sua vila Você não imagina em uma batalha Vai acontecer Seu fim dos feroz Se tu vez que eu vou Agirar contra o amor superior Escondida no mundo Ninguém pode encontrar Respiração da névoa Porque eu tô de cabeça pra baixo Cali a boca e vá pro inferno, desgraçado Caralho, é um efeito círculo, top Acabou Tá aí Acabou do jeito melhor possível Cortou já era Tá aí cara Tokito vs Yoko Pra mim foi uma luta muito fácil Pro Tokito Na moral Tokito é um pilar que eu mais gosto Tá ligado assim Da primeira vez que eu vi ele ali na primeira temporada Eu já gostei do personagem Que ele é meio relax assim Tem arrogância dele Mas ele recuperou as memórias dele E se tornou um personagem muito mais Que eu admiro Tá ligado? Muito massa Baita projeto aqui Desse som aqui Carinho E é isso aí Acabou cara Acabou o Kimetsu A tristeza bateu agora Porque acabou Mas a gente tem que seguir em frente Pra quarta temporada agora né Vamos esperar aí Vila dos Ferreiros Não foi um anime Uma temporada que Eu simpatizei muito Me decepcionou bastante O final da Da Mitsuri Né Mas eu não tô aqui pra Questionar isso aqui não A batalha aqui É do Tokito Vila dos Ferreiros Acabou Infelizmente né Saudades F Para que medo E não esquece Primeiro na inscrição E o canal de rap Vai lá confere Dá aquela força Que ela moral Conferindo Pra gente bater A meta de 2k Agora vamos rumo a 2k Porque batemos 1 Agora é 2 Falta só o que 900 e E alguma coisa aí Mas vamos lá Devagarinho Só vai E até o próximo rap